Quem eu amo tem uma aliança Esta aliança não é um presente meu Fiquei sabendo porque meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste e menti pra ele Disse que eu era o dono da aliança Ele notou tristeza em meu rosto E viu morrer minha esperança Quando a paixão é forte demais Este é o motivo que um homem chora Hum, hum, meu coração suspira toda hora Hum, hum, meu coração suspira toda hora Que dor profunda que está em meu peito Quem ama sabe o que estou passando O seu retrato perto do meu leito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Aconselhei a outra amor Se me entregasse o seu coração Com outro alguém a morrer de dor Quando a paixão é forte demais Este é o motivo que um homem chora Hum, hum, meu coração suspira toda hora Hum, 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 meu coração suspira toda hora Que dor profunda que está em meu peito Quem ama sabe o que estou passando O seu retrato perto do meu leito Já está cansado já está cansado Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Aconselhei a grande a outra amor Se me entregasse o seu coração Com outro alguém a morrer de dor Quando a paixão é forte demais Este é o motivo que um homem chora Hum, hum, meu coração suspira toda hora Hum, hum, meu coração suspira toda hora Hum, 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 hum Hum, 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 hum